E eu vou, Cadote Cop, com o deporte. 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 com 6 mil forim na casa. E o Torena pensa que um sponsor, um ano de grande coisa. O sponsor da Nabo foi ali, o tempo que não estava aqui. O sponsor da Nabo, de maneira que a Nabo, cinco anos passaram.